Olá amigos, sou Mauro Camargo, criador do Embaixador do Churrasco.com.br e do curso online Churrasco na Prática. Hoje vou mostrar para vocês como se acende o fogo de uma maneira cuidadosa, segura e que dessa forma a brasa venha com mais naturalidade e não tenha aquele pavor de será que o fogo vai pegar ou não, será que eu vou fazer o fogo correto, então vamos para a prática aqui, beleza? Saco de carvão, porque nós vamos fazer o nosso choripã hoje. Escolhe um canto da churrasqueira, vira o saco, deixa a furnizem baixar dentro do saco, dá uma descansadinha, sai de perto para não ficar respirando o gás do carvão, não precisa ficar com a cabeça lá dentro, ó, aqui, porque esse gás é tóxico, né? Então, escolhi um canto, um canto da churrasqueira e aí, ó, para a patroa não reclamar da sujeira no chão aqui, ó, tu já enrola o saco ali dentro e já fica toda fuligem lá e tu já sai com tudo limpinho, ó, zero, direto para o lixo, aqui, fechou, aí, acendedores, tem vários acendedores, aqui tem álcool gel, olha só, quer economizar, só metade tu pode usar se quiser, aqui, coloca no centro, ali ele, separa aqui agora, ó, essa é a manha, não precisa azeite, não precisa azeite, óleo, nada de álcool 90 que é perigoso, então já tá ali o álcool sólido, tem várias marcas e aí agora eu vou retirar aqui, ó, uma gordurinha que não vai prejudicar, não vai fazer falta para o nosso assado, olha aqui, ó, bem superficial, que não vai fazer falta, mais uma pontinha aqui, fechou, aí pega, corta essa gordurinha e espalha onde tu sabe que vai pegar o fogo daquele acendedor, ó, tranquilo aqui, ó, nada tá aceso, tudo tranquilo, pode com calma ir fazendo, coloca gordurinha, beleza, aí vem e acende, agora sim, isqueiro ou fósforo, aqui, bem seguro, nada vai explodir, ali, pegou e vai pegar naquela gordura, aí eu posso ainda, tem mais uma manha, pego pedras maiores aqui, ó, e coloco acima, pedras maiores, ó, isto, que vai acelerar a queima dessas pedras maiores aqui, ó, essa gordurinha já largo nessa aqui, que eu sei que vai pegar, aí, e fico tranquilo porque tá garantido que vai derreter aquela gordura, impregna no carvão e ainda vai sair um cheirinho bom da gordura que derreteu para o teu vizinho, para você fazer sucesso no bairro, na rua, quanto mais gordura, mais sucesso, esse é o cheirinho do, o perfume do, do nosso churrasco, para os mais técnicos, marketing olfativo, que nas lojas tu passa, tem aquele cheirinho da, da, da loja, né, então esse aí, tem o perfume da, da Mercedes, compra o carro, uma Mercedes, lá vem o perfume junto, aqui é o nosso perfume, do churrasco, posso aproximar mais ainda aqui, ó, eu não posso perder essa brasa ali, ó, esse fogo, ó, aí, agora é só aguardar, meia hora, 30 minutos, para ter uma brasa liberada, para eu colocar a carne acima da grelha ou no espeto, na churrasqueira, eu tenho que estar com todas as pedras vermelhas, porque senão, esse gás que está saindo aqui, ó, da queima incompleta, ali está queimando o carvão, ó, é benzopirena tóxica, isso vocês vão ver no churrasco na prática, no nosso curso online, em detalhes, brigadão, olha só a diferença dessa fumaça, porque com essa fumaça agora, ó, já tem o cheirinho indo para o vizinho, ó, a gordura derretendo, aqui tem a fumaça tóxica e tem a gordura misturada, ó, então, com essa gordura, já está comprovado que o fogo pegou, agora é só aguardar, e já está fazendo o aroma para o teu convidado, ó, agora, abre um pouquinho, que a brasa já está garantida, né, o fogo já pegou, a brasa está garantida, agora eu vou misturar a pedra preta com a brasa boa, para acelerar o processo, então, paciência é amiga do churrasco, né, essa dica de ouro para o nosso canal, é que paciência é fundamental para fazer um churrasco de qualidade, mais 10 minutos para ficar a brasa pronta, passaram 20 minutinhos, essa é a brasa, depois de meia hora, agora já podemos espetar a carne, preparar aqui a grelha para colocar a carne acima da brasa, esquentamos bem a parede da churrasqueira, está bem quente, então a dica é encostar num canto da churrasqueira ao invés de fazer no centro da churrasqueira o fogo, aí eu já começo a perder calor, aqui não, aqui eu já encostei, já tenho esse efeito forno a meu favor, aqui.